Chat, tem uma edição de colecionador aqui, ó, do Assassin's Creed. Esse é o Conor Saga. Mano, vem trilha sonora, vem um livrão aqui e vem o jogo. R$ 1.400,00, ela é difícil de achar, tá bom? R$ 1.400,00. Ele vem um bagulho aqui, ó, que é enciclopédia, ó. Esse álbum antigo de fotografia, mano, é o arquivete ultimacinho. Tá em japonês? Tá. Só que essa edição é a japonês. Aí ele vem o jogo exclusivo aqui, ó, o Conor Saga. E aí ele vem a trilha sonora. Então, pra quem coleciona Assassin's Creed, pra ter o Conor Saga, você precisa comprar esta edição. R$ 1.400,00. Escolham pela cor. Yoshi verde, R$ 150,00. Yoshi rosa, R$ 150,00. Escreva. Azul escuro, R$ 150,00. Yoshi roxo, R$ 150,00. Azul claro, R$ 150,00. Yoshi de fogo vermelho, R$ 150,00. Yoshi de Jair Edition, negão. Pô, esse aqui parece o meu gato lá, o Frajola que eu tenho lá, que é o Shadow. Então, Yoshi e Frajola. R$ 150,00. Tem um Toad. R$ 150,00. Tem que colocar o valor. Só tem dois. Só tem dois. Tem que colocar o valor. Bowser, R$ 200,00. Lembrando, é feito por uma senhorinha, é feito à mão, um a um. Adaptador de controle para Dreamcast e para Nintendo 64, R$ 220,00 cada. Bitfunks HDMI para Dreamcast, R$ 250,00. Câmera para o Play 5. Peraí, deixa eu refazer, minuto. Câmera para o Master System. Master! R$ 300,00. Controle. É do Play 4, essa merda? É. Do Play 4, aquela edição especial. Usado, R$ 400,00. São de aniversário. Muito pouco uso. Pode ver que não tem marca de uso. R$ 400,00. Câmera do Play 4, R$ 170,00. Everdrive de Play 5, R$ 300,00. Everdrive de Mega, R$ 300,00. Everdrive de 64, R$ 450,00. Everdrive DSP, R$ 450,00. Everdrive comum, R$ 300,00. Everdrive do Game Gear, R$ 450,00. Everdrive Turbo, presente. Esqueci o nome, hein? É, esqueci. Bomb Sweeper é um Game Watch, R$ 800,00. Bomb Sweeper. De cria, isso aí. Certo? Bomb Sweeper, R$ 800,00. Porém, tem um Mickey e Donald. Eu vou mostrar os problemas para depois você comprar se quiser. Está quebrada a trava aqui, ó. Está vendo? Ele não fica travadinho. E quando você liga, quando você liga... A tela de cima, ela está um pouco escura. Quando você liga, o personagem tem que vir até a última janela aqui do prédio. Tem um prédio. Vou mostrar na tela de baixo. Na tela de cima, tem um prédio. E aí, o personagem tem que vir até a última janela. Essa fileirinha da tela de cima não está acendendo. Não aparece o personagem. Porém, totalmente jogável. Dá para jogar de boa. Só por esses dois problemas, Mickey e Donald, R$ 400,00. O preço dele é R$ 900,00 para mais, tá? Mas como tem esses dois problemas, R$ 400,00. Dá para arrumar? Não, sim. Não dá. Então o patinete já falou que não dá. Não dá. Gameboy clássico, sem alteração nenhuma, R$ 450,00. E está meio amarelado. 2DS do Pokémon. Do Pokémon. R$ 1.000,00. Seu o quê, Eduardo? Vai ter que colocar o valor. Beleza? Teclado Rock Band do BRKS Edu. Tem que colocar o valor. Vamos fazer o seguinte, ó. Tem que colocar o valor e a quarta pessoa que vai ficar com o prêmio. Não adianta ser a primeira. Beleza? Teclado do BRKS Edu. R$ 201,50. Boa, 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 boa. Aí agora vamos lá. R$ 201,50. O primeiro. Rafael Carvalho não colocou o zero. Vou pular. Não colocou o zero. Vou pular. Segundo. Diego Souza. Caralho, eu não dedo. Terceiro. Gustavo Tigre. Ó, quem foi o quinto? Felipe Mertior. Quase. Quarto comentário. Rafa Monteiro. Não é autografado. Mas, ó, tá aqui o volantinho do Wii. Eu não fiz a limpeza, tá? Deixei sujo mesmo. E aí, ele mesmo que autografou, vai ser sorteado no fim da live de hoje. Beleza? Tchau, tchau.